Bom dia, lindo! Bom dia, linda! Gente, antes de começar o vídeo, eu tenho um anúncio extremamente importante. Hoje, segunda-feira, dia 21, vai estar rolando um campeonato oficial da Activision. Então, se vocês quiserem acompanhar, vai ser lá no meu canal na Twitch, twitch.tv barra Corvoar. O time é eu, o GPG e o Legacy, então vai ser uma gameplay insana. Eu vou deixar o link aqui nos comentários, então eu quero ver vocês em peso lá, vai ser às 2 horas da tarde, beleza? Comenta aí embaixo se vocês estão torcendo pro meu time ou se vocês estão torcendo pro outro time. Tem vários outros times participando e, cara, vai ser muito louco. Ele vai ser o mesmo formato do último campeonato, que é um Kill Race. E aí, quem vencer aqui do Brasil vai jogar contra quem vencer da América Latina no final, entendeu? Então, eu espero todos vocês lá. Tamo junto demais, é nóis. E fiquem com o vídeo. Ei, você! Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Perderam 30k de pena, velho. Agora tá apostando 40k na derrota, ó. Cês fiquem espertos, que agora o GP tá aqui, moço. Agora não depende só de mim, não. 60k! Nossa Senhora, mano! Nossa Senhora! Aí, a loucura, pô! 60k na derrota. Agora eu vou ganhar só de Troll, cês vão ver aí. Pô, aquela win foi tão boazinha, né, velho? Nossa, aquela win foi muito boa. Bem no comecinho, começando o dia, pra ficar bacana. Tipo, a gente vai render hoje. Nossa, 90k na derrota. Mano do céu. Cara, velho. Tomar uma coronhada no ar, cês vão ver. Caralho, eu caí no buraco. Pronto, chega de brincadeira. Agora, vamos fazer isso de verdade. Pensei que era top 5 e pay. É vitória, mano. Aí, cê tem que ler o bagulho antes de se apostar, caralho. Apostando tudo errado aí, mano. Ixi, era vitória aí. Achei que era derrota. Apostei tudo na derrota. Agora foi, hein? Agora foi, então bora. Nice. 160 FPS, agora tá no fim do fim. Agora tá bravo. Ô, GP, onde que cê cai nesse mapinha aqui? Poxa, eu caio de um coração mandar. Ah, então bora prisão aqui. Eu acho que ele tá mandando. O que tem de boneco caindo aqui? Ah, mas você vai cair em cima? Eu vou cair aqui no cantinho. Eu caio top aqui. Mano, pra falar a true, que a porra desse meta aqui no campo vai ser cair splitado e levar geral. Então, esse que é o esquema. Tô tentando jogar um pouco mais splitado por causa disso. Mas, ô, será que vai ser aqui mesmo, velho? Eu não sei ainda. Eu não li as evas. Não, eu li, mas não tá escrito lá, não. Ah, se não tá escrito, vai ser normal, então. Perguntei pra mulher, saca? Mas ela não soube falar, não. Ela disse que vai perguntar. E das regras lá, a gente tá tudo apto, sem problemas. Tá, tá de boa. As regras são parecidas com as outras. Chegando aí. Uma coisa, sabe? Aham. Vou explicar de vocês. Salve, saúde. Bom dia, gurizada. Estamos devolta. Nossa, o cara bateu na parede, irmão. Gente, tô sem bala. Tô na frente, claro. Tô safe. Calma aí, calma aí, calma aí. Será que dá pra clicar? Dá, dá, dá. Ele tava lá na frente, no outro prédio, eu acho. Nossa, eu peguei dois do time dele aqui. Que sai por você. Cara, tô precisando de uma munição de sniper, velho. Eu tenho oito aqui, ó. Tá usando não? Não. Valeu, valeu. Nem sniper, tô tendo. Vou tirar esse arrombado aqui do telhado. Tá com o Persision nele. Onde que ele tá? Qual o telhado? Tem que pular pra trás. Cima de mim, cima de mim aqui. Pular pro seu rum. Pular pro seu rum. Peguei ele aqui. Toma um socão de direita na meia da bênção. Subiu o outro no telhado, aparentemente. Subiu. O outro subiu por trás. Matei, matei. Pô. Não, as casinhas embaixo ali que é a meta, então, ó. Não cala, ó. Já puxei aqui embaixo já pra jantar uns, cara. Ô, vou comprar uma caixa aqui. Vou soltar ela bem aqui. Compre o que tu merece. Tem que pegar o outro telhado aqui, esse cabeceiro? Peguei, peguei, peguei. Não, não, tá aqui ainda. Ah, não, desce aí, não. Eu rankeei a vida dele. Ah, porra. Show, show. Ah, porra. 500 caras aqui, mano. Tomando de cima, velho. Caralho. Tomando de cima dessa outra casa ali, ó. Não tem nada de lá, não tem nada de lá. Peguei, peguei. Ah, não sei nem como é que eu tô vivo aqui, mano. Morri, morri nas costas. Levei dois aqui. Sabia que tinha cara aí embaixo. Quantos tempos pra eu voltar? 10 segundos. Vou ficar safe aqui, então. Tem cara aí, tem cara aí. Cara, já dropou nossa caixa. Bora lá, GP? Bora, bora. Boeira! Ah, não me enxame a minha Mach 10 de novo. Esqueci. Nossa, eu sou burro. Nossa, eu vou precisar dessa arminha, velho. Gostei do Iron 7 dela. Não libera ela ainda, não? Não. Mas eu tô de Bullfrog. A Bullfrog é boa também, não é? Pô, a Bullfrog é boa pra caralho. Foi que eu falo, a meta é a Mach 10, Bullfrog e... E grossa. Claro, nenhuma supera... Nenhuma supera vai superar... A Mach 10, porque a Mach 10 tá ridícula. Mas a Bullfrog tá, tipo, melhor que a MP5. Caralho. Pegando por aqui. Da cara, menor. Qual foi o menor subiu aqui, Lec? Vamos comprar uns coletão aqui. Pegar minha caixa aqui. Amin! Porra, errar maluco de foda... Parada é foda, de costas. Cara, aí embaixo seja, velho. Prestígio, prestígio. Nossa, os caras mandaram duas minas aqui, velho. Acredito mesmo. Tá aqui comigo, ó. Dudão na mão. Dei estante nele. Nossa, o cara chegou perto pra me deitar. Olha que filho da puta, mano. Matei, matei, matei. Acabou a caixa na frente, lá. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Tem cara aqui embaixo, tem cara aqui embaixo. Vem cá, da cobra, da cobra. Eu clico ou tu clica? Eu clico, clico, clico. Eita porra! Nossa! Ele tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Nossa, sim. Parabéns. Ou, é levantar ou tomar uma... Bazuca? Peguei três. Seu. Esse maluco passou. O BB foi de boa, cara. Mano, que dano é esse? Na moral, o dano desse aqui se chama Mac10. Olha isso, velho. Olha essa arma, cara. Mano, ela é ridícula. Olha essa arma, velho. Olha isso, cara. Que arma delicinha de jogar, cara. O GP, você já viu a Dark Merda? Nossa, deu uma bosta. Você pegou ela na mão? Quando eu vi a Dark Merda, eu falei O corpo não tomou no cu pra caralho pra pegar uma bosta dessa, né? Claro, tipo, você é show. Você faz isso criando conteúdo pra você, beleza? Mas eu penso que realmente joga pra pegar e tipo, só por pegar e pega uma bosta dessa, tá ligado? Vê aqui, vê aqui, vê aqui. Você já viu ela na mão? Tá, na mão. Lá, no prédio lá. Da prisão. Pode jogar, joga a Mac10 aí, velho. Bele, bele. Lá na porta da prisão. Mano, o bagulho é meio fosco. Eles tinham que deixar um pouco mais vivo, sei lá. Mas eu acho que eles vão mexer, velho. Ó, eu dei inteiro na loja aqui, guys. 6 mil. Deu fazer self-corvão. Nossa. Fazer self-corvão. Tanto dia que eu tenho, mano. Nem vi. Ah, eu comprei o nem vi. Aqui, a parte eu não vi a Dark Merda, eu acho bem difícil pra quem não vi, mas essa daqui, ó. É, o Maquinha é mó da hora, pá. Mas, mano, é muito sofrimento pra só isso, tá ligado? É. É que é. E pior que no Cold War ela é tão bonita, né? Mano, os caras cagaram com ela, velho. Fennec versus Mac10. Nossa, Fennec perde muito. Tá maluco. Fennec é uma bocha comparada com o que eu tenho. Ó, três caras ali. Demorou três dias pra carregar. Três caras ali no carrinho. Operando. Alô, Paulo. Tranquilo? Dentro da casinha, dentro da casinha. Derrubou, derrubou? Não, não, não. Escudo. Derrubei um. Escudo. Até um platina cagaram. Nossa, os caras mandaram um trophy aqui, velho. Cara, isso não é uma arma. Isso é um capeta em forma de arma, velho. É doido. Mac10. E mais um de fora, ó. Me stunou, me stunou. Estou 100% stunado. Aqui. Sem bala, sem bala. Fiquei sem bala. Caramba, tá muito forte essa arma, mano. Demais. Caralho, eu preciso dela, velho. Acabou. Ó, o GP levou uns 500 caras que estavam ali. Isso é nome. Mano, vocês tomaram no rabo, hein. Vocês apostaram 100k que eu ia perder. Mano, era isso a partidinha? Chegou o GP e ganhou. Ela tava faltando, ela tava faltando. GP carregando nós, velho. Postaram que eu... 100k que eu ia perder. Nós caguei 20k, 30k.